Vou chamar aqui do meu lado o Capitão Farina, da Defesa Civil, que vai explicar um pouco dessa situação. Capitão, muito boa tarde. Você está conversando também com o Gustavo Uribe, direto de Brasília, aqui na CNN Brasil. Pode atualizar para a gente a situação agora desses focos e como está sendo combatido toda essa situação aqui no estado de São Paulo? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Bruno. Bom, nós estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências fazendo monitoramento de todo o estado para esses focos de incêndio também e a frente fria que está chegando. Então, hoje está chegando uma frente fria, ela vai atuar mais à noite e amanhã ela se instala aqui no estado de São Paulo. E nós temos no Centro de Gerenciamento de Crises o gabinete de crise, o Centro de Gerenciamento de Emergências, nós temos o gabinete de crise e no gabinete de crise nós temos diversas agências aqui e várias secretarias mobilizadas para apoiar os municípios que estão com focos de incêndio. Então, como você falou, nós estamos com 12 municípios com focos de incêndio. Hoje, nós alcançamos uma marca na operação aérea de 20 aeronaves atuando simultaneamente no estado de São Paulo. É uma marca histórica que, no combate aos incêndios, a gente não tinha tido ainda uma operação nessa magnitude com o objetivo de conter os focos de incêndio e diminui-los também. Então, nós começamos o dia hoje com 17 municípios com focos de incêndio e agora nós estamos com 12 municípios. Capitão, as informações chegam a todo momento. Eu gostaria que o senhor pudesse dizer qual o panorama, quais as cidades que têm a situação mais crítica neste momento. Nós temos a cidade de Caconde, que é uma cidade que está com uma situação mais crítica, tem três aeronaves apoiando ali. Nós tínhamos uma questão da aeronave de asa fixa, que é o avião, mas as rajadas de vento estão muito fortes ali. Então, nós optamos também para a utilização dos helicópteros ali naquela cidade. Vale do Paraíba também tem uma região ali, Baranal, que está sendo bem afetada por esses focos de incêndio. Mas a expectativa é que, com essa contenção que nós estamos fazendo, a frente fria chegando, o cenário mude pelo menos até quarta-feira. Uribe, o capitão Stalho vindo também. Se quiser encaminhar uma questão, ele está aqui à disposição. Capitão, seja bem-vindo agora à CNN. No sul aconteceu aquele fenômeno da chuva preta. Por causa da grande presença de tóxicos no ar, a chuva caiu e isso pode causar problemas de saúde. O senhor falou de uma frente fria que chega agora e que pode causar precipitações neste domingo. Tem a possibilidade de chuva preta? Quais são as recomendações da Defesa Civil para a população? Gustavo, tem a possibilidade de ter chuva preta aqui no estado de São Paulo também, porque nós tínhamos aqui um bloqueio atmosférico e a poluição, os poluentes, eles ficaram na camada mais baixa da atmosfera. A frente fria chegando, ela vai estar acima dessa camada de poluição e ao chover, naturalmente, ela vai ficar carregada com esses poluentes. Então, por isso que você citou, é importantíssimo as orientações da população, que elas não fiquem expostas à chuva nesse momento que começar a chover amanhã. Tudo indica que hoje à noite tem alguns pontos de chuva, mas amanhã teremos mais municípios que terão esses pontos aí com chuva. Por isso que é importante que as pessoas não se expõem à chuva e jamais tomem a água da chuva, principalmente essa chuva que pode vir carregada aí com poluentes. Essa chuva, ela pode causar algum dano à pele, algum dano à saúde, caso a pessoa entre em contato com ela, esteja na rua e acabe se molhando, por exemplo. Tem algum risco nesse sentido? Olha, os especialistas da saúde, eles falam que o risco, ele não é tão grande em relação a questões mais crônicas, a doenças mais crônicas, mas todo cuidado é pouco e a prevenção é o ponto fundamental para que não haja nenhum perigo na saúde das pessoas. Oribe, antes de devolver, só encaminhar mais uma questão. Capitão, a gente tem uma combinação aqui de tempo seco, sem chuva, com essas queimadas, isso tem afetado o abastecimento de água em algumas regiões de São Paulo? Olha, Bruno, nós tivemos uma ocorrência em Itapecerica da Serra, há dois dias atrás, que o foco de incêndio acabou queimando uma parte da distribuidora, da Sabesp, do centro de distribuição, isso comprometeu parcialmente a distribuição de água, por isso que o governo do estado enviou uma ajuda no valor de 10 milhões de reais, ele liberou essa ajuda para a defesa civil para prestar esse apoio para os municípios e esse valor de 400 mil reais para Itapecerica, inicialmente, vai tentar trabalhar essa mitigação da falta de água parcial nas regiões dos bairros ali de Itapecerica. Oribe, tem mais uma questão. Gostaria de saber, capitão, já aproveitando a presença do senhor, hoje houve a prisão de 22 pessoas, esses focos de incêndio estão sendo causados, na maioria das vezes, por bituca de cigarro, queima de lixo ou para pasto mesmo? O senhor tem algum dado que possa responder a essa pergunta? Olha, Uribe, nós temos a informação, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, que 90% da ignição dos focos de incêndio acontecem pela mão humana, mas pode acontecer de três formas, quando a ação é intencional, criminosa, então a pessoa tem a intenção de colocar fogo e tem a intenção criminosa de colocar o fogo ali, querendo prejudicar de alguma forma financeiramente, ou prejudicando ali uma fazenda, ou algo nesse sentido. Nós temos a ação intencional, não criminosa, é quando a pessoa quer colocar fogo, mas não quer cometer o crime, então ela quer jogar ali o lixo e queimar o lixo para poder acabar mais rápido, fazer uma limpeza do seu terreno, ou também fazer a queima controlada, ela quer colocar fogo, mas não quer cometer o crime. E tem ação acidental, que é isso que você colocou, Uribe. Joga bituca de cigarro, não quer colocar o fogo, não sabe que aquilo vai prejudicar ali o cenário, mas uma ignição simples pode potencializar os focos de incêndio, porque nós estamos com o cenário crítico, uma idade relativa do ar baixo, nós temos as máximas muito elevadas, e o tempo está muito seco, não está chovendo, e a vegetação acaba ficando seca. Então, são três ações humanas que podem ser causadoras dos focos de incêndio na sua ignição. Agora, capitão, a gente até pediu para a gente trocar de posição, porque atrás de mim aqui tem esse mapa, que o senhor vinha me mostrando antes, se o senhor puder mostrar aqui, que ele mostra previsões para os próximos dias. O senhor pode explicar um pouco mais, a gente consegue captar na imagem, vou chegar aqui para o lado, rapidamente antes da gente encerrar. Pode falar. Pode falar. Então, aqui nesse mapa nós temos o cenário e a projeção dos próximos dias em relação ao risco de incêndio no estado de São Paulo. Então, aqui nós temos do dia 14, então hoje, na nossa classificação, nós temos o roxo, que seria a emergência. Então, o cenário está mais propício para a propagação dos focos de incêndio. Não significa necessariamente que tenha o foco, mas o cenário está propício. No dia 15, que é no domingo, a frente fria já está atuando mais. E na sequência, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira ali, a gente tem um cenário que ele vai ter uma amenização dos focos de incêndio e também dessa possibilidade de propagação e potencialização desses focos. Então, essa frente fria vai atuar, de fato, no estado de São Paulo, vai amenizar o ambiente, mas no final da semana que vem, novamente, nós podemos ter um cenário mais crítico. Certo. Volto com você, Uribe. Bruno, parabéns pela entrevista. Muito obrigado, capitão Roberto Farina, da Comunicação Social da Defesa Civil de São Paulo. Muito esclarecedora a entrevista. Muito obrigado pela atenção ao Agora CNN. E aí